Ah, achei que tinha montado o microfone, sem querer Cinco, quatro, três, dois, um Corrupted Matrix Engaísmo Touch of Sargeris É umaCommação Maar pra virar Só lembrar o amigo Sofr libertador Um segundo Não tem Strato humor Não deu Duas Estar no 예t愛 E façando Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí